Fala galera, hoje vamos estudar o Velocirrex, o híbrido do Jurassic Toy, que foi dos primeiros dinossauros e dos primeiros dinossauros híbridos na ilha jurássica. Então, bora lá! Então galera, não se esqueça do like, se inscrever no canal, ativar o sininho, bora ver se querido aqui. Bom, o Velocirrex tem esse nome devido ao seu DNA, que é o Tiranossauros Rex, que já dá pra perceber de cara, ó, já dá pra perceber de cara, na primeira vista. Aviso galera, temos uns motoqueiros aqui, que eu dei o nome de motoqueiros, que eu dei o nome muito feio pros motoqueiros, só pro preo calção. Tá, deixa as mãos pra lá, vamos pro vídeo. Bom, o Velocirrex, ele tem esse nome, porque de cara já dá pra ver que ele tem o DNA de Velociraptor com o Tiranossauro Rex, dá pra ver já aqui e aqui. Que é Guerra de Velociraptor, Pés de Velociraptor, e também dá pra ver aqui, até ali e a perna, que é de Tiranossauro Rex. Ele também tem um sistema de rastreador, bem na sua visão, já que sua visão é que nem o Scorpio Rex, que é meio preta, e suas presas chega da cor diferente. E ele usa um sistema de rastreador, que é azul, para rastrear suas vítimas, pra ele não perder, e caçar. Então ele se torna o melhor dinossauro pra rastrear e caçar. Bom, galera, o Velocirrex ali embaixo, e aqui são os dinossauros que ele já rastreou e tentou caçar. Esses daqui, vocês estão vendo, não é o Velocirrex de baixo não, e seus daqui de cima. Bom, galera, esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar, e até a próxima, assistam o canal de Vocini, tchau!